Mimimi é mimimi. Não, não tô ficando louco não, mimimi. Mas você sabe o que é mimimi? Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem obrigado por perguntar. Talvez você não esteja entendendo nada, né? Já comecei o vídeo falando sobre mimimi. Mas afinal de contas, o que é mimimi? Você sabe, claro que você sabe. Porque se você é humano, algum dia na sua vida você já fez muito mimimi. E olha, não tem coisa mais chata do que aquela pessoa que fica de mimimi pra absolutamente tudo. Mimimi da vida. Ah, é porque eu não tô mais afim de fazer isso. Deixa eu explicar. Mimimi é aquela coisa chata. Quando você fica, às vezes, um pouquinho chateado com alguma coisa, um pouquinho infeliz. E aí você começa com toda aquela lamentação, aquela lamúria chata na frente das pessoas que ninguém tem paciência, ninguém merece ficar do lado de uma pessoa cheia de mimimi. E olha, como tem gente fazendo mimimi ultimamente, principalmente na internet. Fazer mimimi na vida real já é uma das maiores chatices do mundo. Imagine então aqueles seus amigos virtuais que ficam com mimimi. Não sei mais o que vou fazer da minha vida. Ó vida, ó céus, ó azar. Ah, vai te catar, vai pro raio que o parta. Vê se limpa essa sua cara que tá com cor de água de salsicha. E vamos pro finalmente, porque, olha, mimimi é uma chatura assim e eu não sou brigador. Como você também não é. Já sei que vai ter gente que vai ficar me atacando e falando Ah, para de falar isso pra mim, porque eu só estou falando de uma coisa. Eu não estou falando aqui de uma pessoa específica. Eu estou falando daquelas pessoas chatas mesmos. Mesmos? Não. Eu estou falando daquelas pessoas chatas mesmo. As mimizentas. É, será que você já botou a mão na consciência e parou pra pensar se você é o tipo de pessoa que faz mimimi o tempo todo? Não venha me dizer que você não faz. Já perguntei isso antes, porque como humano todo mundo faz. Vou te dar um exemplo dos meus mimimis, principalmente o mimimi internético. Tem horas que cansa um pouco o YouTube. Por que cansa? Porque não é fácil gravar vídeo. Você tem que fazer toda aquela pesquisa, você tem que se preparar, você tem que montar o local, preparar o áudio com microfones, câmera, luz, posição, se trocar. Em alguns casos se maquiar, se pentear, é aquela coisa lá da toda. E aí você vem pra cá, grava pra caramba. Depois você tem que editar tudo, renderizar, subir. E aí quando você tem todo esse trabalho, você coloca no YouTube, você vê que às vezes você não tem muitas visualizações. E aí fica aquela coisa assim, chata. Ah, será que eu devo continuar? Será que não? Ser ou não ser? Fazer ou não fazer? Essa questão. Eu já passei por isso um milhão de vezes. Mas quando isso passa a ser uma dúvida minha, uma coisa que só eu sei e que eu posso comentar de leve com os meus amigos, quando começa a ficar uma coisa muito chata e eu falo o tempo todo, já começa a ser um mimimi. E aí eu percebo que eu começo a ser chato, tipo, Ai, tô tão de saco cheio, tô gravando vídeo, mas não tá tendo visualização, não sei o que eu faço, papapá. Claro que eu vou estar nessa dúvida o tempo todo. Claro que você também vai ter dúvidas se você produz vídeos pela internet ou em relação a outras coisas diferentes. Mas o fato é, cuidado pra não fazer essa lamúria, esse mimimi todo com as pessoas que te seguem, com as pessoas que são seus amigos. Eu reparei que eu tava muito chato quando eu descobri que o meu número de views tava baixando. Mas por que será que isso acontece? Será porque que tem mais canais? Será que é porque eu sou muito chato? Será porque esse canal é uma chatice mesmo? Eu não sei, eu não tenho ainda noção do que tá acontecendo. Mas o fato de tá me sentindo chateado com isso, uma hora tava fazendo com que eu ficasse lamentando demais com meus amigos. Aí eu reparei, é, mas eu fico como você é chato. Ficar reclamando, se você tá com dúvida, ou você faz, ou você não faz. Mas não fique passando isso pra frente, porque fica parecendo aquele tipo de pessoa que só reclama da vida, mas não toma atitude nenhuma. Então, se você está com dúvida de alguma coisa, não dá pra ficar em cima do muro o tempo todo, né? Ou é preto, ou é branco. Claro que tem tons de cinza aí no meio. Mas você tem que tomar partido, você tem que saber o que você vai fazer pra melhorar. Ao invés de só ficar reclamando e lamentando. Porque pessoa assim é um saco. E aí eu reparei que eu tava sendo muito chato e falei, não, peraí. Essas dúvidas que eu tô tendo são dúvidas minhas e que ninguém merece ficar de orelha cheia com as minhas lamentações sem motivo. E aí eu melhorei muito em relação a isso. Se eu tô com dúvida e eu fico quieto, fico na minha, tento descobrir a resposta pra aquelas perguntas. Mas não fico enchendo a orelha dos meus amigos com esse tipo de coisa. Porque, vamos falar a verdade? Bosta que a gente despeja na privada, né? Não na olhada dos nossos amigos. E eu tô reparando que cada vez mais tá acontecendo isso na internet. Ai, eu não sei o que eu faço. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Porque não tá tendo isso? Plá, plá, plá. Já falei, já passei por isso. Mas não fico despejando isso de forma alguma. Nem pros meus amigos. Imagina então pras pessoas que nem são suas amigas. De repente é uma pessoa que te segue. Aí você fala, ai, será que é tempo de parar agora com tudo isso? E aí você não para, a pessoa vai falar, mas que coisa mais chata, que cara cheia de mimimi. Então, meu amigo, minha amiga, pra você ficar essa coisa, vamos parar com esse mimimi. Porque mimimi é coisa de gente muito chata, mimimi. É. Ó, quer fazer alguma coisa? Faça, não fique atormentando a vida dos outros. Não fique postando coisas que não tenham nada a ver. Porque isso não é legal. Já falei, eu não estou fazendo um vídeo específico pra uma pessoa. Por quê? Porque tem milhares de mimisentos na internet. Então, a primeira pessoa que vier me atacar aqui falando, Ai, você fez isso pra mim. Olha, você não é o único mimisento do mundo, é? Então, se você também já está com essa atitude de querer ficar me falando, Ai, você não para de ficar falando coisa pra mim. Você que para de mimimi. Porque isso é mimimi, sim. Seja uma pessoa mais coerente, seja preto no branco, tome atitudes e não fique só reclamando, Ai, eu vou parar com o meu canal. Não, mas eu vou continuar com o meu canal. Ah, mas eu vou parar com o meu canal porque não está dando certo. Ó, é isso. Já estou mais aliviado. Já acabei com esse mimimi das pessoas que estão me irritando. Pare de fazer mimimi na minha timeline, tá? Eu não quero saber se você está com dúvidas ou se você está cheio de certeza. Eu não quero saber. A única coisa que eu quero saber é se você está bem, se você está legal. É isso que eu quero saber. Mas se você está com seus mimimi, eu não quero saber. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você que faz mimimi pare de fazer mimimi. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Tchau.